Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Sida Artes Crochê. E pra mim é um prazer, mais uma vez, poder estar compartilhando mais um vídeo aqui pro canal, tá? Mais uma videoaula. Hoje vamos de passo a passo desse lindo barradinho. Ele é bem fácil de a gente estar confeccionando. Ele tem apenas três carreiras. Esse aqui eu confeccionei com a linha de polipropileno, nas cores vermelha e o dourado, com o fio ouro. Então, o barradinho, ele é múltiplo de quatro, tá? Dois aqui no início, a gente vai contar dois aqui no início, tá? E depois a gente conta de quatro em quatro. Até o final. Então, o total de caseados que deu aqui nesse meu pano, pra fazer aqui esse meu pano, foi 34 caseados. Se for, se você for fazer ele maior, então é só contar mais quatro. Esse tá com 34, então se for maior, aí eu vou fazer com 38. 38 espacinhos, né? Esses daqui, ó. Os espacinhos são esses daqui, os caseados, né? Então, esse ficou com 34. Se você quiser aumentar, aí conta mais quatro, né? 38, 42. E por aí vai, tá bom? Então, eu vou passar aqui os materiais que eu vou estar utilizando no passo a passo desse barradinho. Então, aqui eu já tenho o meu pano de prato, tá? Já fiz o caseado nele, o caseado simples. Caseado simples é esse aqui, tá? Eu faço o ponto baixo alongado e sempre separo, ó, com três correntinhas, tá? Uma dica importante. Se você for fazer com dois, às vezes pode ficar repuxado, né? E você diz, ah, mas o meu caseado não fica legal. Já teve até amigas, né? Que falou pra mim. Mas, Sida, meu caseado não fica legal, fica repuxando. O que será? Sabe o que é? É que a amiga, ela tava colocando aqui duas correntinhas entre um caseado e outro. E tava ficando repuxando aqui. Então, eu falei pra ela, né? Coloca três correntinhas de um pra outro que vai ficar legal. E realmente deu certo, olha aí. Então, a gente conta a partir daqui, ó, do primeiro, tá? Depois que faz o cantinho, ó. Aí vai contando. Até o final, até chegar aos 34, tá? Então, se eu já sei que o primeiro deu 34, meu primeiro paninho deu 34. Então, eu vou furando esse aqui e vou contando até que dê também um total de 34, tá bom? Pra não sobrar nem faltar. Aí eu vou tá utilizando aqui, ó. A linha de polipropileno. A princesa modas. Tex 288. Essa é a cor vermelha, tá? É uma sobrinha, olha só. Espero que dê. Mas vai dar sim. Aí eu vou tá usando esse verde aqui. Esse verde aqui não é o verde como tá mostrando aqui no vídeo, tá? Esse verde aqui tá um verde meio embaçado, meio apagado. Mas é um verde vivo. Lindo, lindo, belíssimo. É o da Lisa, tá? Deixa eu ver aqui a numeração pra vocês. É a numeração desse fio aqui. É da grossa também, tá, pessoal? O tex. Olha só, o tex é 376. Tá? 100% polipropileno. Vou tá usando também essa. Aí a gente vai tá trabalhando com a agulha para crochê número 1,75. Você pode usar dois também, tá? Isqueiro e a tesoura, né? Para os arremates. Já que a gente vai tá trabalhando com a linha de seda, né? A linha de polipropileno. Então, é necessário a gente fazer o uso, né? Do isqueiro pra gente tá queimando a pontinha pra não soltar o trabalho. Lembrando também que vocês podem, minhas queridas, tá fazendo aí na linha, no fio que vocês desejarem, tá bom? Na Anne, na Cleia, enfim, a linha que vocês gostarem de trabalhar, tá bom? Então, vamos lá pra aula, né? Mas antes, já quero pedir aí pra você que tá chegando agora, que ainda não é inscrito aqui no canal, que fique à vontade pra se inscrever, não paga nada, tá bom? Você ativa as notificações, o sininho, né? Aquele primeiro, no modo Todas, pra receber todas as notificações, né? Dos trabalhos novos que eu postar aqui no canal. Você fica aí por dentro de tudo. E também não esqueça de deixar o seu like, tá bom? O seu gostei. Porque é muito importante para o crescimento aqui do nosso canal. Agora sim, vamos dar início à nossa aula com fé em Deus. Então, aqui eu vou iniciar, né? Fazendo, olha, quatro correntinhas. Entro aqui, ó, em cima do ponto do caseado. E prendo com um ponto baixo. Faço novamente mais quatro correntinhas. Prendo aqui, ó, no próximo ponto do caseado. Então, aqui já temos os dois, tá? Os dois. Agora eu vou fazer, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Pulo esse espacinho aqui, ó. Esse ponto aqui, ó. Esse caseado. Eu vou entrar aqui no próximo, tá? Vou entrar e vou prender com um ponto baixo. Olha aí como vai ficar. Aí, aqui novamente, ó. Um, dois, três, quatro. Igual o começo. Venho aqui em cima do ponto. E prendo com um ponto baixo. Novamente. Dois, três, quatro. Entro aqui, ó, em cima do ponto do caseado. E prendo com um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pulo um. Vou prender aqui no próximo, ó. Pulei aqui esse ponto. E no próximo eu vou entrar e prender com um ponto baixo. Então, eu vou trabalhar assim até o final. Tá bom? Desse jeito aqui. Prontinho, olha só. Cheguei aqui no final da primeira carreira. E assim como eu iniciei, eu tô terminando aqui a primeira carreira, olha. Com dois, com duas correntinhas, né? Com dois espacinhos aqui, com quatro correntinhas. Então, é importantíssimo a gente fazer a contagem certa. Pra que o barradinho fique também certo, né? Quando a gente concluir. Se aqui ficasse com 33, inclusive aconteceu de eu fazer um barradinho e eu não contei direito. Olha só a importância da contagem. E ficou com 33. Então, quando eu fui executar aqui o barradinho, aí ficou faltando um. Olha só o trabalho que deu, né? Ter que desmanchar tudo de novo. Pra poder acrescentar mais um espacinho pra dar o total de 34. Então, vamos contar direitinho, tá? Pra que dê tudo certo e o barradinho fique perfeito. Então, terminada a primeira carreira, agora eu viro, ó. Pra gente trabalhar aqui do lado avesso. Aqui eu vou entrar, ó, por baixo das correntinhas. Faço um ponto baixo. Dois pontos baixos. Agora, um, dois, três, quatro. Prendo aqui, ó. No próximo espacinho de correntinhas com ponto baixo. Vai ficar assim, ó. Aí você não aperta muito a correntinha, tá? Pra não ficar repuxando. Se o seu ponto for bem apertado, aí você pode até colocar cinco correntinhas. Então, prendeu aqui com ponto baixo, eu laço a minha agulha. Vou entrar aqui agora nesse espaço, onde a gente fez seis correntinhas. E aqui eu vou trabalhar fazendo cinco pontos altos. Duas correntinhas aqui, ó, de separação. Laço novamente a minha agulha. Venho aqui no mesmo espaço e faço mais cinco pontos altos. Feito os cinco pontos altos, eu venho aqui, ó, na próxima argolinha, entro aqui por baixo. Pego aqui meu fio e prendo com ponto baixo. Vai ficar assim, ó. Aí, agora, uma, duas, três, quatro correntinhas. Prendo aqui na próxima argolinha, com ponto baixo. Aí, laço a minha agulha. E aqui, novamente, eu vou fazer, eu vou trabalhar como eu trabalhei aqui, ó, nesse espaço. Cinco pontos altos. Duas correntinhas, laço a agulha no mesmo espaço, faço mais cinco pontos altos. Terminei os cinco pontos altos. Não pego linha, aqui eu já entro direto, ó, por dentro da argolinha e prendo com ponto baixo. Faço mais quatro correntinhas. Entro aqui, ó, na próxima argolinha e prendo com ponto baixo. E agora, é só repetir essa sequência aqui, tá? Então, a gente vai trabalhar dessa forma até o final. Terminei aqui a segunda carreira. Prendi aqui, ó, nessa argolinha com ponto baixo. Cortei e arrematei o fio. Então, agora, a gente vai passar pra última carreira, a terceira. Então, aqui eu já emendei meu fio verde. Aqui eu dou uma laçada. Agora, eu vou trabalhar aqui, ó, em cada ponto alto. Aqui o primeiro, ó, vou entrar e fazer um ponto alto. Entro no próximo e faço um ponto alto. No terceiro, faço um ponto alto. No quarto, faço um ponto alto. No quinto, faço um ponto alto. Faço a minha agulha, entro aqui no espacinho, ó, e faço mais dois pontos altos. Então, agora, a gente vai fazer aqui a parte do picô. Então, vamos lá. Quatro correntinhas. Entro aqui na alcinha, ó, nessa alcinha, nessas duas, ó. E passo, faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aqui é onde eu prendei. Vai ter duas alcinhas também, ó. Eu entro nas duas, ó. E prendo. Também com ponto baixo. Novamente, uma, duas, três, quatro. Novamente, eu volto aqui nas duas alcinhas, onde eu prendi com ponto baixo. E prendo novamente fazendo um ponto baixo. Laço a minha agulha, volto aqui no mesmo espaço e faço mais dois pontos altos. Agora, eu vou trabalhar aqui, ó, novamente, como eu fiz nesse outro lado. Um ponto alto para cada ponto alto da base. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, é assim que vai ficar, ó. Essa coroinha aqui, ó. Com três picôzinho, tá? Então, vamos lá, novamente, fazer mais aqui com vocês. Laço a minha agulha. Aqui eu vou fazer, né? Um ponto alto para cada ponto alto da base. No caso, vai ser cinco pontos altos. Cinco pontos altos. Laço a minha agulha, vou entrar aqui no espaço, ó, e vou fazer mais dois pontos altos. Aí, agora, agora, aquela parte, tá? Minha criancinha já tá aqui brincando. Então, agora, essa parte aqui, ó. Quatro correntinhas. Volto aqui, ó, pego duas alcinhas e prendo com ponto baixo. Seis correntinhas. Então, onde eu prendi com ponto baixo, eu volto, ó, entro, novamente, nas duas alcinhas, ó. E prendo fazendo ponto baixo. Sempre onde eu prender aqui com ponto baixo, é onde eu vou entrar, nessas duas alcinhas, ó. Essa de cima e essa outra. Novamente. Um, dois, três, quatro. Ó, entro nas duas alcinhas, ó. Para as amigas aí que estão tendo dificuldade, é só estar voltando o vídeo, gente. Prestar bastante atenção que vocês vão conseguir, tá? Prendeu com ponto baixo, laçou, ó. Entro novamente no mesmo espaço. Faço dois pontos altos, só no mesmo espaço. E aqui fica a coroinha, olha só como é linda esse detalhe. Aqui, novamente, a gente continua fazendo os pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto. Eu vou fazer mais um com vocês. Então, aqui, ó, terminei os pontos altos, né? Aqui eu não pego a linha, tá vendo, ó? Aqui eu venho diretamente, ó. Entro aqui por baixo da argolinha. Aí, pego o fio e prendo com ponto baixo. Daqui eu laço novamente a minha agulha e já vou entrar aqui, ó. Em cima do primeiro ponto alto, ó. E faço um ponto alto. Dois pontos altos. Três pontos altos. Quatro pontos altos. E cinco pontos altos. Mais dois aqui, ó. No meio. Aí, agora sim, né? A gente vai fazer essa parte aqui, tá? Novamente. Explicar bem detalhadamente pra vocês tirarem bastante. E aproveitem e não ficarem dúvidas, tá? Então, vamos lá, meninas, ó. Ó, uma, duas, três, quatro correntinhas. Vem aqui, ó. Nessa alcinha, entro nessa e nessa outra. Pego a linha e passo, ó. Fiz aqui o ponto baixo. Agora, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Não pego linha, tá? Já venho aqui, ó. Nessa primeira alcinha aqui, onde eu prendi, ó. Onde eu prendi com o ponto baixo, tá vendo? Eu entro e passo. Prendo novamente, faço mais um ponto baixo. Um, duas, três, quatro. Ó, aqui, ó. Nessa alcinha e nessa outra. Prendo. Ó. Fiz o ponto baixo, olha. Laço a agulha. E aqui eu faço mais dois pontos altos. E aqui é a mesma sequência. Um ponto alto para cada ponto alto da base. Fiz os cinco pontos altos aqui, ó. Dos pontos altos da base. Sem pegar a linha, já entro aqui direto. E agora sim, né? Pego a linha e faço um ponto baixo. Lacei, ó. Aí, novamente. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Aí, vamos repetir a sequência, né? Lá, das correntinhas para formar os picô. Então, vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Sem pegar a linha. Volto aqui, ó. Nessa alcinha. E nessa outra aqui, ó. E faço meu primeiro picô. Se você tiver dificuldade, tá? De tá fazendo os três. Você pode fazer só com um também, tá bom? Então, novamente, ó. Seis agora. Seis correntinhas. Volto aqui, meninas. Onde eu prendi com ponto baixo, ó. Entro nessa primeira alcinha. Entro nessa segunda alcinha. Ó. Aí, passo. E prendo fazendo um ponto baixo. Quatro correntinhas. Entro dentro da primeira alcinha. Entro dentro da segunda. Ó. Onde eu fiz o ponto baixo. E passo. Prendo. Tem um erro aqui, né? Vamos lá consertar. Aqui faltou os dois pontos altos dentro. Dentro dessas duas correntinhas aqui, tá? Vamos lá consertar o erro. Então, depois dos cinco pontos altos, a gente faz mais dois pontos altos. E quatro correntinhas. Voltando aqui, meninas. Olha, olha. Nas duas alcinhas, ó. Prendi, ó. Com ponto baixo. Vamos lá de novo. Três, quatro, cinco, seis. Faltou mais um. Vamos lá. A gente consegue. Vamos lá, meninas. A gente tá já conseguindo, ó. A primeira alcinha, meninas. Ó. A segunda. Tá? Pegou a linha, ó. Passou por meio das duas. Pega novamente aqui a linha, ó. E passa. Novamente. Quatro. Vamos passar aqui na primeira alcinha, ó. Depois que passa a primeira, a segunda fica logo do lado. Aí a gente passa e prende com ponto baixo. Laça a nossa agulha, entra no espacinho e aqui novamente, vamos fazer, ó, dois pontos altos. E depois, um ponto alto para cada ponto alto da base. Qualquer dúvida, é só voltar o vídeo, tá? Até vocês conseguirem fazer, se tiver dificuldade, tá? Mas não desista que vocês conseguem. Vocês são capazes, tá? Vocês são capazes disso e muito mais, tá? É só a gente ter força de vontade e perseverança, tá bom? Muita fé em Deus que a gente consegue, meninas, tá? Não desistam fácil do sonho de vocês, tá? Vamos lá. Então, agora é só continuar trabalhando dessa forma por toda a carreira. Eu vou adiantar aqui os meus, em seguida eu volto. Para mostrar como ficou o barradinho finalizado. Então, aqui, ó, finalizado o barradinho. Prendi aqui com ponto baixo. Cortei, queimei aqui atrás, ó. E assim ficou o nosso barradinho. Espero que vocês tenham gostado, tá? Da aula de hoje. E olha só, achando que a linha não ia dar. Deu e sobrou. Graças a Deus, né? Então, quero agradecer a todos pelo carinho, tá? E até o próximo vídeo, tá? Se Deus quiser. E assim ficou o nosso barradinho.